O Jafim normalmente tá sozinho, precisa ter mais jogadores com ele dentro da área, já que a zaga do Curitiba é alta. Veio o levantamento, desvio de cabeça, gol! Jefinho número 9! Para o grafite meu amigo, acabou de falar do Jefinho, de cuca legal dentro do Caldeirão, ele empata tudo de novo. Início do segundo tempo, 4 minutos, olha como ele arremata de cabeça, coloca lá dentro, essa não dava pro Muralha. Jefinho! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí